Olá pessoal, aqui é o Tim Nito com mais um Nitro Books, onde eu trago aqui esse livro que eu li, chama The Iron Dragon's Daughter, um livro fodásico, foi muito recomendado para mim, porém não é um livro para todo mundo ler, é um livro bem difícil. O que é sobre o que é esse livro? Bem, é até difícil de definir direito o gênero desse livro, porque parece ser fantasia, mas não é, é uma mistura de fantasia com steampunk, com cyberpunk, é um cenário muito louco, meio alucinógeno, começa a história, conta a história de uma menina chamada Jane, que ela começa numa fábrica de dragões, os dragões nesse universo são máquinas de guerra, mortíferas que voam e tem realidade virtual misturada com magia e tal, ela é uma escrava, e é um universo muito cruel, é a história dela crescendo, tentando sobreviver nesse mundo, né, e muito bem escrita pelo Michael Swanwick, esse livro ganhou vários prêmios, não é um livro convencional, a história não é convencional, não segue três atos, não segue jornal de herói nem nada, é extremamente experimental o texto, tem muito niilismo na história, né, então basicamente, né, a história do Iron Dragon's Door é a história dessa humana, né, ela é uma changing, ou seja, ela foi trocada pelas fadas, e ela tem que sobreviver numa sociedade que é extremamente cruel e competitiva, né, então outros membros da sociedade, você tem elfos, anões, você tem lâmias, né, os demônios, outras criaturas mágicas, mas a sensação é que você está num cenário meio cyberpunk, me lembrou muito o cenário Shadowrun, do RPG, né, só que tem muita coisa, muito detalhe, muita coisa interessante, assim, ela, depois que ela tem também uma fase no livro, onde ela vai pra uma universidade e tem de coisas mágicas, assim, só que o estilo do livro não é Harry Potter, é bem adulto, tem muito sexo no livro, muitas drogas, a Jane é uma adolescente crescendo no mundo que é urbano e fantástico, ela tem também, ela tem uma ligação com um desses dragões, né, que são construídos lá, um desses dragões tem uma ligação, ele se chama Melacton, e a mensagem do livro é extremamente niilista, tem várias cenas extremamente chocantes, eu senti ao ler o livro, que é como se eu estivesse lendo um livro, assim, que a gente chama de alta literatura, ou seja, um livro até meio pós-moderno, seguindo Thomas Pinchon, alguns autores, né, norte-americanos, só que a história, ela desafia o leitor, porque ela é muito dark, ela é muito, assim, meio desesperadora, mas é, mas tem vários temas filosóficos que envolvem a história, principalmente ateísmo, essa seria uma fantasia extremamente ateísta e niilista, né, tem alguns temas filosóficos de Nietzsche que são tratados, né, o universo é extremamente criativo, você tem elfos como traficantes de drogas, você tem anões vivendo junto com as demais raças, e os anões também são bem peculiar, tem os anões comunistas, tem gangues que saem nas ruas de anarquistas, né, anarquistas trolls e tal, então esse é o livro de Iron Dragon's Daughter, que eu li, recomendo, é um livro desafiador, não sei se todo mundo vai gostar, tá, agora, em termos de literatura, em termos de trabalho com a linguagem, esse, o Michael Swanwick, que é realmente o mestre, é fantástico o modo de como ele trabalha a linguagem, principalmente a oralidade dos personagens, as metáforas, as situações, as coisas que você vai imaginando junto com o livro que você jamais imaginou, e a realidade psíquica dos personagens. grande parte dos personagens aqui são jovens, totalmente niilistas, afim de nada, anarquia completa, e é um tipo de livro que, inicialmente, você acha que vai seguir uma linha, né, de fantasia, hum, ela vai aprendendo coisas na vida, mas esses personagens não aprendem nada, andam tão pra trás, são totalmente amorais, eu não achei nenhum personagem aqui que eu falaria, uau, que personagem, é, que pessoa boa, não, é todo mundo ruim pra baixo, então, pra quem gosta de uma fantasia, assim, mais dark, recomenda aí The Island Dragon's Daughter, né, fica aí a recomendação para as editoras brasileiras aí, ó, se alguém tiver assistindo aí o Nitro Books, de trazer esse livro pro Brasil, eu acho que tem vários, é, leitores aqui que vão gostar, ok? Então, vamos ficar por aqui, e até o próximo Nitro Books, visite a gente lá no Tio Nitro Dunge Mais Blog, e lá no nosso blog de EQG, o Nitro Dungey. Até mais!